E isso é para adultos também ou é só para crianças? É para toda a gente, para adultos, não, é para toda a gente. Olha para a família, olha. Olha o que é o suporte da orientação, da família. Este é o mapa de água. Olha o mapa de água. Já fizeste tudo?